Hey lindezas, tudo bem com vocês meus amores? Mais um vídeo começando aqui nesse canal maravilhoso E hoje eu tive a ideia de um vídeo muito legal, que eu acho que vai ser muito proveitoso pra vocês E a bateria da minha câmera está acabando, bacana, legal, então eu vou ter que correr gente Mas no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês as melhores comprinhas que eu já fiz na Shein Gente, eu já comprei na Shein muitas vezes, e eu já, nossa, já, cara, já chegou muita coisa pra mim Desde coisas que eu mais, que eu gostei muito, que eu fiquei surpreendida com a qualidade Até coisas que eu não curti tanto e que eu não compraria de novo Então no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês as coisinhas que eu mais gostei, que eu já comprei de lá Roupa, bolsa, enfim, tudo que eu fiz um compilado de coisas que eu comprei lá E que eu gostei muito da qualidade Então se você gostou da ideia desse vídeo, já deixa bastante like Não esquece de se inscrever nesse canal, gente, por favor Preciso muito de vocês pra ajudar esse canal a crescer Faz bastante tempo que eu tô aí, ó, ralando aqui no YouTube Infelizmente o retorno não é tão grande, mas eu amo estar aqui com vocês Então deixa bastante like, se inscreve no canal E eu já tô até com uma pecinha aqui, ó Dessas peças maravilhosas que eu já comprei na Shein Então chega de falação e bora lá Bom, pessoal, eu dei uma paradinha aqui no vídeo pra vim dar aquela super dica de desconto pra vocês Que a gente ama, né Óbvio que eu não poderia deixar de vim falar do meu parceiro querido, que é o Cuponomia Lá você consegue descontos e cashbacks, inclusive na Shein, né Que são essas peças que eu tô falando pra vocês, são todas da Shein Você consegue descontos e cashbacks pelo Cuponomia Maiara, o que é desconto e cashback? Gente, você tem uma parte do seu dinheiro de volta E ainda você acessa lá o site Encontra vários cupons de descontos disponíveis em mais de 2 mil lojas Incluindo a Shein Então você já consegue aquele cupom de desconto, já joga lá no site E ainda consegue um cashback no final da sua compra Vou deixar aqui o link do site pra vocês se cadastrarem Já aproveitarem o desconto, já aproveitarem pra ter o cashback de vocês de volta E comprarem todas essas pecinhas que eu tô indicando aqui pra vocês no vídeo de hoje Corre lá, o link tá no box da descrição Bom, gente, então bora começar A primeira peça é esse blazer aqui Com certeza eu tinha que começar por ele Eu vou deixar pra vocês a foto da modelo usando o blazer, tá Mas é esse daqui, ó Gente, vocês não têm ideia da qualidade desse blazer Inclusive, tô vendo que o meu tá sujo, vou ter que pôr pra lavar Eu não gosto muito de ficar lavando roupa off ou branca Porque eu sempre mancho, sabe Mas, gente, esse blazer foi uma surpresa muito positiva Ele tem uma qualidade incrível Ele é um blazer pesado, sabe Ele é um blazer que tem uns botões super bonitos O botão dele é tipo de metal, sabe E ele é muito estruturado, gente Ele é muito bonito Tem um bolsinho aqui Eu não sei se vocês vão conseguir ver direito por conta da luz Mas eu vou deixar pra vocês a foto aqui De qual que é esse blazer Inclusive, eu quero muito o nude dele Porque eu acredito que deva ser a mesma qualidade Esse blazer é o meu xodozinho da Shein Tipo assim, se alguém me perguntar qual peça da Shein Que você acha que mais vale a pena de todas que você já comprou Com certeza é esse blazer, gente Ele não foi muito barato Mas perto... Se eu fosse comprar um blazer desse aqui no Brasil Eu não ia pagar menos de 300 reais E lá na Shein, eu acho que ele foi uns 160 Com aqueles cupons de desconto que eu sempre uso De alguma blogueira, enfim Eu junto os meus pontos Se você postar foto com algum look que você comprou Você ganha pontos, enfim Eu sempre pago mais barato nas peças Mas ele deve ter sido uns 160 reais E assim, gente, sem sombra de dúvidas A melhor compra que eu já fiz na Shein É um blazer super sofisticado Eu consigo montar vários looks Desde o mais descolado até o mais chique Então esse blazer aqui, nota 10 pra ele Ele é muito bonito E aí eu vou deixar o link pra vocês De todas as peças que ainda estiverem disponíveis Aqui no box de informações Então já vai lá conferir Gente, a próxima peça é esse vestido de Animal Print Gente, é óbvio que vocês não vão conseguir ver as peças inteiras aqui na tela Mas eu vou estar deixando aí pra vocês a foto Esse vestido, gente, ele me surpreendeu muito Porque ele é de uma qualidade muito legal O acabamento dele é muito bom Vocês estão entendendo, gente? O acabamento desse vestido é incrível Ele é um vestido assim mais larguinho, sabe? Eu inclusive me arrependi porque eu peguei o L E eu poderia ter pegado o M dele Porque ele fica bem larguinho pra mim Mas eu achei a cor, sabe? Da estampa de oncinha muito bonita Não parece que é um vestido de Shein, gente Simplesmente parece que é um vestido de uma loja cara O único problema dele é que ele é um pouco quente Eu comprei ele mais no final, assim Quando tava começando a esquentar que ele chegou Tava frio, mas é... Não tão frio E eu acabei não usando tanto ele Quanto eu gostaria, sabe? Porque ele realmente é um vestido Que você pode usar, assim, com uma jaqueta Um casaco Porque ele é mais quente mesmo É um tecido mais quente Deve ser de poliéster Então, assim, agora no verão Acho que eu não vou conseguir usar muito ele Porque ele tem manga longa Mas ele é lindo, gente Lindo, lindo, lindo Ele foi um preço muito legal Acho que eu comprei ele na promo E, assim, super compraria Por exemplo, um branco preto dele Porque realmente é lindíssimo E essa estampa tá maravilhosa, gente Esse vestido aqui também vale muito a pena Agora vamos pra bolsa, gente Eu já falei pra vocês em outro vídeo Que eu não sou uma pessoa que gosta muito das bolsas da Shein Mas é um, tipo assim É um custo-benefício bem legal Porque elas são muito baratas E eu já vi blogueira falando Que se você comprar as bolsas mais caras Tipo, acima de 80 reais E tal Você consegue uma qualidade incrível Inclusive eu assisti um vídeo da Jéssica Juvencio Comprou umas bolsas incríveis Já tô doida pra comprar Mas essa daqui, gente Em específico Eu amei essa bolsa Que é essa daqui, ó Essa alcinha não veio nela Eu que coloquei Porque eu gosto muito de usar A bolsa crossbody, sabe E ela não fica crossbody Ela é assim, baguetinha E eu não tenho muita paciência Com a alça de corrente Porque fica caindo, tá Mas, enfim Eu coloquei uma outra alça De uma outra bolsa aqui nela E, gente Essa bolsa Ela é fantástica Pelo preço que eu paguei nela Eu achei que ela fosse maior Mas ela é saco Então ela cabe tudo aqui dentro O acabamento dela aqui, gente Vocês não tão entendendo Inclusive tem uma preta Muito parecida com essa aqui Só que eu não trouxe ela Porque eu não acho O acabamento dela muito legal Mas essa bolsa Tá com um acabamento muito bonito O zíper dela É um zíper meio transparente Assim, muito diferente, sabe Ela é forradinha por dentro Enfim, gente É uma bolsa Que eu super compraria De outras cores Porque ela traz um up pro look Ela cabe muita coisa aqui dentro E ela foi tipo uns Trinta e poucos reais, sabe Então Eu gostei muito, muito, muito A alcinha dela Essa daqui É de plástico, tá Mas pra mim Não tem problema nenhum Isso E é uma bolsa Que não parece que eu paguei Trinta e poucos reais, né, gente Então, com certeza Essa bolsa Eu compraria de novo E ela é muito Legal Uma ótima aquisição Agora Dois óculos Que eu comprei Na Shein Que eu gostei bastante E eu tinha que trazer pra vocês Primeiro, gente Os óculos da Shein São super baratos Ele vem na caixinha Ele vem com mais Um Uma embalagem por dentro Então, assim É um ótimo custo-benefício Porque só a caixinha, gente Já, tipo Arrasam demais O primeiro é esse verde Eu comprei ele, gente Eu amei a qualidade desse óculos Vocês estão vendo Que eu tô muito No hype do verde, né E eu amei a qualidade dele Eu achei ele muito bonitinho E ele foi, tipo Uns oito reais, sabe Comprei na venda flash Então eu tô falando aqui De custo-benefício, tá, gente Porque realmente Pagar oito reais Num óculos desse daqui Que dá pra eu fazer Vários looks maravilhosos Que, inclusive Eu preciso fazer E não fiz ainda Que vem com a caixinha ainda E o paninho Pra limpar a lente, gente É surreal Os óculos da Shein Eu recomendo muito Inclusive Uma seguidora minha Me disse Que ela levou um óculos Da Shein Na ótica E eles falaram Que alguns deles Tem... Esse que ela levou Especificamente Tem proteção UV Achei incrível, gente E por último Eu comprei esse aqui Que eu também vou mostrar Pra vocês em vídeo de comprinhas As coisas que eu comprei Recentemente, tá, gente? Mas aqui eu tô falando Que eu mais gostei De comprar na Shein Mas é que vão chegar Outras coisas E aí eu vou mostrar Pra vocês nesse vídeo Tudo que chegou recentemente Não tá tudo aqui Mas esse óculos Faz parte de uma das últimas Comprinhas que eu fiz, gente Olha esse óculos Eu tô usando muito Esse óculos Ele é muito incrível Ele é todo Quadriculadinho, assim Muito diferente Também comprei na Vendas Flash E ele também vem com caixinha Vem com saquinha Enfim, gente De verdade Óculos na Shein Principalmente Pra quem é Criador de conteúdo Gosta de ter Uns óculos de frantões Pra tirar foto e tal Gente, comprem Os óculos da Shein Gente, minha bateria Acabou como era De se esperar Então voltei Eu tava falando Sobre os óculos, né Mas eu já finalizei Os óculos E agora eu vou mostrar Pra vocês essa camisa, gente Que assim Eu tô apaixonada Nessa camisa Vocês não tem noção Que eu só quero usar ela O tempo todo Apesar dela ser bem quente Porque eu acho que ela De poliéster Mas ela é maravilhosa, gente A cor dela é incrível E ela me surpreendeu Porque eu achei Que ela fosse um tecido Transparente E ela chegou Um tecido Bem É Como posso dizer De camisa mesmo, sabe Inclusive eu tenho Uma rosa Que eu comprei na C&A Que eu paguei O dobro do valor E é muito parecida Então é essa daqui, ó Não sei se vocês vão Conseguir ver muito bem, gente Mas eu vou deixar A fotinha aqui pra vocês Ela é uma camisa Bem grandona Ela é uma camisa Bem grandona Eu peguei GG Porque eu queria ela Bem oversized mesmo Só que ela é linda, gente Eu vou deixar a foto dela Aqui pra vocês Vale muito a pena Eu acho que ela saiu Uns 60 e poucos reais Com desconto Então, tipo A cor dela tá incrível Eu, inclusive, queria Comprar as outras cores Eu não sei se tem Mas vão lá no link Que eu vou deixar aqui pra vocês Quem sabe A gente não compra mais cores Não é mesmo? Gente, pra finalizar Tem um vestido E uma rasteira O vestido, gente É esse daqui, ó Eu não usei ele ainda Porque exatamente, gente Comprei essas roupas Quando já estava Começando a esquentar Aqui em Poços E tá muito calor aqui Então, tipo Não dá pra usar Mesmo que eu for sair À noite Nossa, gente De verdade É muito difícil de usar Porque ele é um tecido De calça legging, sabe Ele é um tecido, assim Tipo de biquíni Então ele é bem, bem Quente E ele fica muito apertadinho No corpo Só que, gente Ele é lindo Ele não fica transparente Ele é Tem esse recorte aqui Eu não sei Então dá uma levantada Gente, se você quer usar Um look Kardashian, sabe Pra quem gosta aí Desse look mais sexy Mais sensual Isso aqui com um blazer E um salto Meu amor Vocês estão entendendo Ele tem a golinha alta Por isso que eu tô falando Pra vocês Agora não vai rolar Usar mesmo Mas ele é muito bonito E eu gostei muito Do tecido dele Inclusive eu comprei Na vendas flash Foi muito barato Foi tipo uns 15, 20 reais E eu fiquei Impactada com a qualidade De verdade Ele dá uma Apertada assim Na barriga Sabe Muito lindo, gente Nesse tom de nude Que eu amo Então vale muito a pena E por último Esse aqui já é uma compra Mais antiga Mas que eu realmente Gosto muito Ontem eu fui na piscina Com ela Então ela tá Ela deu uma desgastadinha Mas é essa rasteirinha aqui Gente Que ela é muito inspirada Na botega Veneta Eu comprei ela O ano passado Mas eu uso muito Mas eu uso muito ela Inclusive eu fui na piscina Com ela ontem Ela deu uma raspadinha aqui Mas gente Ela é aquele tipo De rasteira Que é muito 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 maleável Sabe Ela é muito confortável Ela é coxoadinha Então ela é muito Muito confortável Eu só poderia ter pedido Um número menor Porque eu pedi o 37 E eu achei que ficou muito grande Ela tá num formato bem grande Mas é muito linda Gente Muito confortável Estilosa E foi bem barata também Não foi cara não Então eu acho que vale Muito a pena Essa rasteira Se tiver Ainda Vou deixar o link aqui Pra vocês Aqui já tá tudo cagado Só pra vocês verem Que eu já usei muito Mas Ela é muito confortável Gente Eu acho que de todas As rasteirinhas que eu tenho Ela é a mais confortável Porque ela é muito maleável Ela é muito molinha Sabe Então eu acho que vale muito A pena Essa rasteira Gente Eu falei pra vocês Que eram as duas últimas peças Mas eu menti descaradamente Fui lá do meu Meu cuidar Vou dar uma fuçada E eu achei mais duas peças Que eu não poderia Deixar de mostrar pra vocês A primeira Que bombou muito Esse ano Que foi essa padronagem De xadrez Mais colorida Que é Essa jaqueta Porque ela não é uma camisa Tá gente Isso aqui pra mim É uma jaqueta Eu comprei Quando tava frio mesmo Então eu consegui usar Ela bastante E assim gente Eu já tinha visto Nos comentários Que eu sempre leio Os comentários Sempre que vocês me mandam Lá no Instagram Mãe Como que Vale a pena Comprar destinho Não sei o que Gente Vai ter coisa Que vai valer muito a pena Até porque Às vezes a gente paga a taxa Da última vez Eu fui taxada Em 300 reais Aí a última que chegou Que chegou essa camisa Que eu comprei pouca coisa Não fui taxada Então corre isso Que você ter se ser taxada Então o ideal É você sempre ler Os comentários É sempre você ver Se realmente A peça Outras pessoas gostaram Porque se a peça Não tiver avaliação Ou enfim Se tiver com comentários negativos Gente Não comprem Porque provavelmente Vai ser de uma qualidade ruim Agora se você quiser pagar baratinho E pagar pra ver Essa daqui Não foi barata Tá Mas eu li Só comentário positivo Dela Tinha verde Tinha outras cores Dela também E o pessoal Falou muito bem dela Então eu fui lá E comprei Foi basicamente Foi basicamente o mesmo preço Daqui da minha cidade Só que aqui As que eu vi Era um camisa Um tecido tipo de malha Tipo de fanela Sabe E essa daqui Gente Ela é um tecido pesado Tá Ela é um tecido Grosso Tipo de uma coberta Então ela é muito bonita Eu sei que agora A gente não vai usar Né Mas Algumas pessoas moram Em regiões mais frias Às vezes nem moram no Brasil Então vale bastante a pena Tá Ela é muito bonita Ela só não é tão É Oversize assim Tipo Longa do jeito que eu queria Eu queria que ela fosse mais longa Ela não é Mas vale muito a pena Gente Eu acho que ela foi uns 170 reais Mas Valeu muito Porque é uma jaqueta Como eu falei pra vocês Eu não vou usar ela fechada Eu sempre vou usar ela Por cima de alguma coisa Então compensa muito E eu não poderia Deixar de falar desse blazer Pra vocês Gente Pelo amor de Deus Eu ia terminar o vídeo E não ia falar dele Impossível Que é esse blazer rosa Que foi uma das últimas compras Que chegou da Shein também Não se compara Com a qualidade do branco Tá Não se compara O branco Ele é um blazer Que jamais eu diria Que é um blazer da China Ele é um blazer Muito estruturado Com tecido muito bom O forro Muito bom Os botões São muito bons Esse aqui Foi mais ou menos O mesmo preço do outro Mas não se compara Na qualidade Tá Mas ele também É muito bonito E o melhor dele No meu caso Que eu achei legal É porque ele não é quente Então consigo usar No inverno Aliás Agora no lono Primavera e verão Inclusive eu saí com ele Sábado A gente foi num barzinho E eu fui com ele Tava calor Mas eu fui com ele E ele Gente É aquele blazer Alongado Oversight Que você consegue usar Fechado Como se fosse Tipo um macacão Sabe Por cima obviamente De uma saia Ou de um short Mas ele é lindo Gente Lindo Não é a melhor qualidade O forro dele É bem ruizinho Mas eu achei O caimento dele Muito legal E é o que eu falei Pra vocês Já uma proposta De blazer É pra você usar Mais quando tiver calor Que é diferente De uma proposta De blazer Pra você usar No frio Então eu achei Bem legal Só do fato De ele vir forrado De ter os botõezinhos Encapados Eu já achei Bem legal Tá E é isso Gente Esse foi a última peça Eu não poderia Deixar de falar Pra vocês Essas duas peças Porque elas são Lindíssimas E eu acho Que vale muito A pena vocês investirem Bom meus amores Então foi isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostarem Eu posso fazer Um Tipo Top De tal loja Ai As melhores compras Que eu fiz Recentemente Na C&A As melhores compras Que eu fiz Na Marisa As melhores compras Que eu fiz A Shein Eu acho interessante Porque as peças Vão continuar Por muito tempo Não é uma loja Que lança Muita coleção E acabam as peças Então eu acredito Que todas essas Que eu mostrei Independente se eu comprei A um ano Ou a seis meses Vocês vão encontrar Nas outras lojas Eu já não sei Mas se vocês gostarem Bastante Deixa bastante like Que eu posso gravar Pra vocês E não esqueçam De se inscrever No canal No canal Gente Por favor Preciso muito De vocês Pra crescer Então manda esse vídeo Pra uma amiga Já deixa o like Quando você deixa um like O YouTube manda o vídeo Para as outras pessoas Recomenda pra outras pessoas Aqui gente No YouTube Eu ganho muito pouco Então eu faço realmente Por amar a plataforma Por ser por onde eu comecei Por gostar muito De gravar pra vocês Mas não é uma plataforma Que me traz um retorno legal Então por favor Compartilhem Deixe like Porque isso me ajuda muito Vocês não tem ideia Do quanto me ajuda Tá? Já me segue no Instagram Que vai estar passando aqui Pra vocês E o TikTok Que vai estar passando aqui Porque eu sempre estou lá Também produzindo conteúdo Pra vocês Até o próximo vídeo Um beijo Tchau